Nova Jeep Gladiator, ó, se você curte picape e off-road, então você precisa conhecer essa picape insana que acaba de chegar ao Brasil. Nesse vídeo eu vou mostrar os detalhes e acelerar a Gladiator, que tem portas e teto removíveis, motor V6 a gasolina e preço de 500 mil reais. Será que vale tudo isso? Galera, a gente está em 2022, falamos já sobre carros autônomos, carros elétricos, só que a maneira como você compra um carro zero quilômetro ainda é arcaica, do jeito que seu avô comprava. Na boa, você não precisa mais disso, hoje você pode comprar um carro zero com muita clareza nas informações, com total certeza de preços e sem sair de casa, pagando preço justo com a Digital Drive. A Digital Drive é uma plataforma super fácil de usar, em que você pode montar pedidos de cotação de modelos de diferentes marcas, receber propostas personalizadas de gerentes comerciais e ainda ter acesso ao suporte de um time imparcial para avaliação das propostas recebidas. Em outras palavras, com a Digital Drive você vai pagar o preço mais em conta do carro zero na sua região, mas ó, corre porque as vagas são limitadas, então acessa já digitaldrive.com.br. É o primeiro link que aparece na descrição do vídeo. Fala galera de carona, Leandro na Paraíba no lançamento da nova Jeep Gladiator. Você olhando de frente já se ligou que ela tem a cara do Wrangler, né? É uma picape derivada do Jeep Wrangler, tem aqui a caçamba de mil litros de capacidade, a gente já vai ver os detalhes. E já confere o porte dessa danada, são mais de 5 metros e 50 de comprimento, ela tem 3,48 de entre-eixos, é uma Brutamontes insana que chega ao Brasil importada dos Estados Unidos. Ela chega na versão Rubicon, versão top de linha, esse nome alusivo a uma trilha. A gente vai ver que tem várias menções aqui a obstáculos desafios que a Gladiator consegue superar. Tá aqui ó, o selo Trail Hated, isso aqui só os modelos que vencem vários obstáculos que a Jeep coloca, esse badge, pra mostrar que ela é de fato parrodona e encara o tranco. O nome Gladiator só vai aparecer aqui nesta parte do carro, na lateral. Jeep é o que mais se destaca em todo o restante. É uma versão top de linha que traz faróis 100% de LED, com assinatura DRL de LED também. Temos faróis de neblina, esse para-choque bem pronunciado e a cara aqui é a do Wrangler. Chama bastante atenção pela imponência. E destaque aqui na grade pra essa câmera frontal, uma câmera off-road que conta com lavador. Você aperta o botão na central multimídia e o esguicho aqui limpa a câmera. Se liga agora no motor, ela traz um V6 a gasolina, não é diesel. Ele entrega mais de 280 cavalos de potência e tá pareado com o câmbio automático de 8 marchas. Já reparou aqui né, nós não temos amortecedor pra segurar esta tampa, o capô, pica-picara tinha que ter né. E pelo menos temos uma manta acústica, o sindicato da manta pelo menos vai ficar satisfeito. Se tem no Renegade não ia ser diferente aqui na Jeep Gladiator né. Temos freio a disco na traseira também, portanto freio a disco nas quatro rodas. Pneus de uso misto, calçados aqui nesta roda escurecida de 17 polegadas. Bonita? Eu achei, combina com o porte da picape. E um detalhe interessante aqui da Gladiator, ela desmonta parcialmente. É uma picape parcialmente conversível. Você consegue tirar esta parte aqui do teto e também desmontar as portas. Fora isso, o para-brisa também deita. Dá um trabalho e fica esquisito lá na frente. Mas esse detalhe das portas e do teto eu acho que fica bem bacana pra proposta de aventura. Me diz aí sua opinião, você curte ela toda aberta ou melhor parcialmente aberta ou fechada? Aproveita e já deixa também o like nesse vídeo e confere se o sininho está ativado pra você não perder as notificações. E continuar sendo informado aqui dos conteúdos top do meu canal. A gente vindo aqui pra Paraíba, pra qualquer lugar do planeta pra trazer conteúdo top pra você que quer saber tudo sobre os carros, saber se vale ou não a compra. Tamo junto sempre. Aqui na traseira o principal destaque é a caçamba, picape derivada do Wrangler, lembra né? E a tampa da caçamba super leve, ela conta com amortecedor, não vai despencar na hora de descer. E pra subir, pra levantar, ó, um dedinho, bastante suave. E você tem regulagens aqui, três posições pra controlar o ângulo de abertura dessa caçamba. Que tem mil litros de capacidade e aqui dentro você conta com uma tomada 230 volts pra você fazer uma recarga do que você quiser. Não temos protetor de caçamba. Será que vão oferecer isso como opcional? Como acessório, mas tinha que ser de série, né? Pelo preço. Tem aqui uma capa também pra você cobrir as partes removíveis do carro quando você tirar pra ter uma melhor proteção. A capota marítima, esta sim, é um item presente na Gladiator com detalhe aqui para Mopar. Ela é Moparizada, inclusive tem uma versão Moparizada por aqui. Dá uma olhadinha aí pra você ver como ela fica toda customizada. E aqui as lanternas que chamam a atenção por ter uma parte mais pronunciada aqui pra lateral. E claro, conta com assinatura de LED, lanternas de LED. Temos também dois ganchos pra você rebocar. Ela que tem uma boa capacidade de reboque. E aqui o para-choque com sensor de estacionamento. E também na tampa com jipe bem grande nós temos a câmera de ré. Detalhes do interior começando pela porta traseira que, se liga aqui ó, traz toque macio nesta parte. Ponto positivo. É uma picape que em tese teria permissão de contar com plástico texturizado aqui pelo perfil de aventura e tudo mais. Só que não. Aqui na Gladiator temos toque macio. Couro no apoio de braço com costura aparente. E aqui uma redinha que faz às vezes de porta objetos. Reparou nesse detalhe aqui ó, uma alça que segura a porta. É uma porta removível, lembra? Então pra facilitar o processo temos essa fixação por alça. Detalhe agora para a maçaneta. Um acabamento cromado. E o mesmo tipo de acabamento nós temos aqui na lateral de porta dianteira. Com detalhe para o comando do retrovisor elétrico. Que não tem rebatimento. Mas pelo menos no retrovisor nós temos aqui ó, desembaçador e detector de ponto cego. Aqui embaixo nós temos o botão de trava e destrava das portas. Bancos de couro com a inscrição Rubicon aqui na frente. Costura aparente. Temos costura ali no apoio de braço também. Banco com regulagem manual. Você tem aqui o ajuste de lombar. Eu mexo nesta roldana e aqui vem pra frente ou pra trás. Aqui pra você aumentar a inclinação do banco. E esta alça pra você rebater o encosto. No espaço traseiro nós temos apoio de cabeça para todos. Assim como cinto de segurança de três pontos. E apoio de braço com porta copos. Dá uma olhada aqui na parte de trás do encosto. Tem essas tiras aqui pra você colocar algumas coisas. Assim como outra redinha pra você guardar tranqueiras. Na parte central nós temos dois porta copos. E o duto central parcialmente elevado. O detalhe aqui na Gladiator. Assim como no Jeep Wrangler. É que o interior é todo lavável. Você pode vir com a mangueirona aqui. E lavar a parte de dentro do carro. Só não vai me meter mangueira no painel e na multimídia né. Você não é doido. Mas você consegue lavar a parte aqui do assoalho. Depois de uma aventura off-road. Se liga aqui nos comandos dos vidros elétricos. Como você tem a possibilidade de remover as portas. Os comandos ficam aqui. E tem a função um toque apenas para descida. Pra subida não tem. E conta aqui também com saída de ventilação. Com essas bolinhas 360. Elas giram pra tudo quanto é lado. Movimenta aqui e vai girando. Gosto disso. E quando você tira também as portas. Você não vai ficar sem som. Porque as caixas de som ficam nesta parte da estrutura do carro. Aqui por cima. E temos também iluminação. Ainda sobre o sistema de som. Se liga neste easter egg. Aqui atrás do banco. Nós temos uma caixinha de som. Fica aqui escondida. E você pode tirar. Vai fazer uma trilha. E quer curtir um som fora do carro. É só parear via bluetooth. Que você tem uma bela caixa de som. Pra transportar. E outro destaque dessa caixinha. Ela é resistente à água. Quanto ao espaço interno. Se liga. Eu tenho 1,82m. E o topete está distante aqui do teto. Nós temos alça PQP nas colunas. Até lá na frente. Aqui a traseira. E lá na frente também tem. O espaço para os joelhos. O banco da frente ajustado para a minha posição. Cabem 4 dedos aqui. Pensando no conforto de família. 2 adultos aqui no banco de trás. Com uma criança no meio. É o ideal. 3 adultos vão ficar apertados. Mais uma curiosidade. Se liga no vidro traseiro. Com desembaçador. Lógico. E temos esta janelinha. Que podia ter abertura elétrica. Como acontece na Ford Maverick. Lembrando que a Gladiator é uma picape bem mais cara que o modelo da Ford. Se liga na chave dessa danada. Parece a faca do Rambo. Uma chave do tipo canivete. Mas é chave presencial. Não preciso dela para abrir ou travar o carro. Inscrito o Jeep aqui bem grandão. Temos trava, destrava e partida remota do motor. Além do botão de partida do motor que fica aqui. Vamos ligar? Pé no freio. Apertei aqui. Ó. Rubicon. Varredura dos ponteiros. Bem estiloso. Esse painel. Um painel de pegada aventureira, né? Uma picape derivada do Wrangler. Que é um jipinho. Tem esse estilo aqui mais rústico. Com direito a este acabamento pintado de vermelho aqui. Na parte central. As saídas de ventilação que também giram, ó. Rodando. Bem legal. Aqui o sistema de ventilação. Vou reduzir um pouquinho. Depois a gente fala do console. Mas vamos explorar um pouquinho mais o quadro de instrumentos. Que tem essa porção colorida e digital ao centro. RPM. Conta giros aqui do lado esquerdo. E o velocímetro analógico na direita. O volante multifuncional. Com ajuste de profundidade e altura da coluna de direção. Ponto positivo. As chaves de seta aqui do lado esquerdo. E do lado direito do limpador de para-brisa. Aqui para você controlar a altura do facho do farol. Nesta parte o brilho do quadro de instrumentos. Este botão é para você acionar a tomada lá da caçamba. Você aperta nesse lado do painel. E as informações do cluster. Deixa eu aproximar aqui. Pelo volante multifuncional, né. Igual nos outros modelos da Jeep. São várias informações aqui de configuração de tela. Mensagens. Áudio. Informações de percurso. E tudo mais. O volante com bom nível de acabamento. Costura aparente. Detalhes cromados aqui. Nesta parte inferior também. E do lado esquerdo. Nós temos os comandos do piloto automático adaptativo. Uma picape que conta com a CC. Acelera e freia o carro sozinho. Se você precisar acelerar ou frear. E conta também com alerta de colisão frontal. Com frenagem automática de emergência. A central multimídia, lógico. Tem tela sensível ao toque. Faz o espelhamento dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Mas o que tem de mais legal aqui são as informações off-road. Aguarde, por favor. A gente aguarda. São páginas com várias informações aqui do seu trajeto. A inclinação nesse momento. Temos também, é por aqui, ó. Driver Train. Informações de ângulo. De esteiro. Vou movimentar o volante aqui. Você vai ver, ó. Girando o volante. Tá lá, ó. Todo giradinho. São muitas informações de altitude. A gente tá aqui num lugar de 528 metros de altitude. Aqui, informações de temperatura do líquido de arrefecimento. Temperatura do óleo. Voltagem da bateria. A inclinação de novo. Enfim, são vários detalhes. Várias informações. E a câmera de ótima resolução. Câmera traseira. Apertando aqui. Com linhas guias. Se movimentam conforme você mexe o volante. E a mais legal é a câmera off-road. Câmera frontal. Olha que bela imagem, né? E quando eu aperto esse botão. Olha lá. Lavando, ó. Lavou. Lavou, tá novo. Gastar um pouquinho de água. Aqui pela multimídia você faz o escurecimento automático ou não. Do retrovisor interno. Foto-cromático. Esse aqui. Top isso. Climatização. Ar-condicionado digital e automático de duas zonas. Com vários comandos físicos aqui. Para você que gosta do comando físico. É cringe como eu. Temos nesta parte. E descendo aqui. Muitas outras coisas. Fica nessa parte também. Os botões dos vidros elétricos. Aqui. Um toque para descer. Para subir. Você precisa segurar. Essa picape tem sistema start-stop. É aquele que desliga o motor em paradas de semáforo. Picape. A gasolina. Precisa ter isso para melhorar as médias de consumo, né? Nesta parte. Mídia. Entradas USB. Uma do tipo USB-C. Outra normal. E aqui uma entrada auxiliar. Reparou aqui. Nessas duas alavancas. A alavanca do câmbio automático. E a alavanca seletora dos tipos de tração. 4x2. Temos 4x4. 4x4 automático. O 4x4 part-time. E aqui. A 4x4 com reduzida. Fora isso. Se liga. Temos esses muitos outros comandos aqui. Todos auxílios. Para você fazer aventuras off-road. Bloqueio eletrônico do diferencial. Tem a opção do bloqueio apenas frontal. Bloqueio traseiro. Sem falar nesses outros dois recursos. Que de forma resumida. Vai fazer você conseguir vencer qualquer obstáculo. Com a picape gladiator. E o acionamento aqui. Desta alavanquinha. A gente pode fazer com o carro em movimento. Do 4x2 para o 4x4. É só puxar. Ele passa aqui. Automaticamente. Com o carro em movimento. Não temos aletas para trocas de marchas sequenciais. Já vou mostrar ali no volante. Mas se liga no detalhe aqui. Da manopla. Você tem a opção de trocas sequenciais. Pela manopla. E aqui no volante. Não tem. Atrás do volante. Nós temos comandos clássicos da Jeep. Para o sistema de som. Aqui no console. Temos dois porta-copos. Esse espaço para você colocar a chave. Dá para colocar a chave nesta outra parte. Se quiser. O freio de estacionamento do tipo convencional. E o baú. Apoio de braço. Com baú. E com outra tomada USB. Naquela parte. Este PQP frontal. Para quem quiser segurar. No off-road. E um espaço aqui. Porta-luvas. Com molinha. Gosto assim. Jeep Gladiator em ação. Mas calma. A gente vai acelerar na terra também. Só quero falar algumas coisas. Sobre a picape. Aqui no asfalto. Para você. Que vai ser aquele típico. Cowboy de posto. De Gladiator. Já saiba que. Essa picape. É parrodona. Ela é grande. E bem. Brutamontes. Ao estilo do Wrangler. Para você rodar na cidade. Você vai ficar ali. Apertadinho na faixa. Ela. É difícil para estacionar. Para manobrar. E em termos de tocada. Você tem um acerto. Muito macio. De suspensões. Isso eu achei um ponto positivo. Você não sente. As imperfeições. Passamos até por uma rua. De paralelipípedo. Nem parecia que tinha. Paralelipípedo. De tão macia. Que é. A picape Gladiator. Vamos falar também. De consumo. Estão aí na tela para vocês. Os índices do Inmetro. Ela que só bebe gasolina. Futuramente. Quando a gente pegar para teste. Vamos ver. Esses números na prática. Mas. Considerando o peso. O tamanho. Não são números. Ruins não. Não vou falar aqui. Do meu consumo. Porque a gente está. No evento de lançamento. Acelerando. Do jeito que dá. Então. Não dá para ter uma grande referência. Em relação a isso. Mas ó. Se liga nisso. Ó. Cravei. O pé no acelerador. O ronco do motor. É bem saboroso. V6 danado esse hein. Mas podia ser um toque toque toque. De um diesel né. Mas não. A gente só tem. A Gladiator. A gasolina. E que vai te garantir. Ótimas arrancadas. Para uma aceleração. Uma retomada de velocidade. São mais de 280 cavalos de potência. E. Um baita torque também. Mais de 35 quilos de torque. Não vai te desapontar. No desempenho. Mas vamos agora para a terra. Jeep Gladiator. Em seu habitat natural. Que é o fora de estrada. Vai por mim. Essa picape. Vence qualquer tipo de obstáculo. É daquelas picapes. De subir paredes. Precisa ter um pneu mais apropriado né. Senão a gente conseguiria fazer isso. Nesse evento com certeza. Aqui na Paraíba. Por todos os lugares que a gente passou. Não tivemos nenhuma dificuldade. O conjunto. Motor. E câmbio. Muito bem entrosados. Você não sente trancos. Nas trocas de marchas. As trocas são bem suaves. E rápidas. Fora isso. Você tem uma alta dose de torque. E potência. Para sair de um atoleiro. Para encarar uma subida em pedra. Entrar num trecho alagado. Resumindo. É uma picape que faz tudo. E repito. Com muita facilidade. Parece que a gente está aqui. Num trecho tranquilo. De uma ida por uma chácara. Por exemplo. Mas. Alguns carros. Não conseguiriam. Encarar o que a gente fez aqui. Com a Gladiator. Não. Nesse momento. Eu estou rodando no modo 4x4. Automático. Mas daria para rodar no 4x2. Aqui está bem tranquilo. Se tivesse mais tenso. A gente tem a opção. Do 4x4. Part time. E também o 4x4. Com reduzida. Fora todos os recursos. Que eu já mostrei para vocês aqui. Que fazem dessa picape. Uma verdadeira gladiadora. Chacoalha. Lógico. É picape. Quem vai no banco de trás. Quem tiver aqui. De carona. Na frente. Com o Leandro. Vai reclamar um pouco. Das chacoalhadas. Mas se a gente comparar. Com outras picapes. A gente vai notar. Que a Gladiator. Não é. Aquela que mais pula não. Isso graças. As muitas tecnologias. Que essa picape tem. Como uma barra estabilizadora. Que garante. Uma ótima estabilidade. Aqui para o modelo. Vamos dar uma acelerada. No off-road. Cravei o pé no acelerador. Levanta a poeira. Leandro. E esse ronco de motor. Não é. Um motor diesel. Não é aquele. Toc. Toc. Mas o ronco desse V6. É bem. Vitaminado. E eu estou nesse momento. Desviando aqui. De. Coisas deixadas. Por vacas. Bosta mesmo. É uma picape. Bastante gostosa. De dirigir. Você tem aqui. Um amplo campo de visão. Com o capô. Bem na cara. Do motorista. Para quem realmente. Curte off-road. Fazer uma viagem. Diferentona. Tirando aqui. As portas. Rebaixando. O para-brisa. Tirando o teto. Essa picape. Vai deixar você. Bastante empolgado. E tem que ser. Esse seu perfil. Além disso. Você precisa ter. Bastante dinheiro. Porque. O preço. Você viu. Ela é bastante cara. Então. Vale a compra. Vale para você. Que gosta disso. De aventura. Uma aventura diferenciada. Tendo essa liberdade. Com uma picape. Extremamente valente. Gladiadora. Como diz o nome. Do contrário. Se você não curte isso. Para rodar na cidade. Com a Gladiator. Só se for. Para chamar a atenção. Porque. Por esse valor. Por esse preço. Compensa mais. Na minha opinião. Você comprar uma picape menor. Uma picape. Que vai ser melhor. De dirigir. Na cidade. Por conta do tamanho. Não acho. Que a Gladiator. Para você. Que não tem esse perfil. De extrema aventura. Valha a compra. Quero saber agora. A sua opinião. E aí. Curtiu a Jeep Gladiator. Esse estilo. Essa valentia. Off-road. Tudo que ela oferece. Para você. Desbravar. Terrenos. Fora de estrada. Você que curte. Se aventurar no off-road. Se tivesse essa grana. Compraria a Jeep Gladiator. Sim ou não. Com vocês agora. Já sabe o que eu quero. Comentem. E esse foi mais um vídeo. No De Carona com Leandro. Se você gostou. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Se você ainda não fez isso. E não vai embora. Você está vendo. Tem outros vídeos. Bem bacanas. Para você conferir na sequência. Beleza? Até a próxima galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau.